isaac faz exames distribuição world vision filmes do brasil versão brasileira cinevídeo é isso que eu chamo de um acampamento bom gente você marcou o roteio nesse cruzeiro sem me avisar é só um grupo de texanos animados querendo voltar aos velhos eu não sei porquê mas acho que não vamos ver no torneio faça uma boa viagem doutor british oi carlin glover se apresentando para o serviço carlin glover você deve ser enfermeira que a empresa diz que mandaram sou eu carlin glover enfermeira registrada tenho termômetro e vou viajar amigos tem uma pessoa que eu gostaria que conhecesse carlin glover isso é golfer smith como vai se está aqui o washington oi oi carlinha enfermeira está aqui para fazer exames médicos em toda a tripulação o que desde quando precisamos de exames médicos é uma nova medida da companhia mas eu tenho certeza de que você não tem nada com que se preocupar carlin se precisar de alguma coisa não hesite me chamar eu vou levá-lo até meu consultório e ajudá-lo a arrumar tudo ah obrigada mas eu não gostaria de lepeton no bar eu tenho certeza de que isso não perturbaria isaac não é ah 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 não obrigado eu seguro claro é vocês dois nada de exames até o horário oficial para começar eu tenho mesmo que fazer os exames ah não se preocupe com isso você me parece muito saudável docinho até logo docinho